A Secretaria de Relações Internacionais da Câmara realizou o terceiro de uma série de seis seminários que discutem a reforma administrativa. Nesta edição, foram ouvidos especialistas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O chefe da equipe de emprego público e gestão da OCDE, Daniel Gerson, explicou a importância de uma liderança de qualidade e com conhecimento global do processo e da equipe liderada. São habilidades que as pessoas não aprendem nas universidades, na academia, podem ser aprendidas. A academia pode formar bons líderes públicos, até pessoas que podem ser formadas como bons líderes públicos. O deputado Fernando Monteiro elogiou a iniciativa e a oportunidade de aprender mais sobre o tema para melhor analisar a proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma administrativa. Uma das coisas que fala na PEC é liderança. É liderança, como liderar, para que liderar, por que liderar, quem liderar. E um debate que a casa traz, através da deputada Soraya Santos, da OCDE, do PNUD, do Movimento Pessoa da Frente, nos enriquece. E amanhã de hoje nós vamos aqui aprender. Eu acredito muito que nós temos que ouvir as experiências para poder adaptá-las ao modelo nacional. O senador Alessandro Vieira apontou o que acredita ser o maior problema da gestão pública brasileira. O desequilíbrio entre o contingente pequeno de servidores públicos de carreira e o excesso de cargos ocupados politicamente. Efetivamente, a questão da gestão pública no Brasil, a contratação, a definição de ocupação de funções de liderança, segue muito atrasada. Nós temos, de um lado, engessamento do concurso público, de outro, muito claramente, uma tentativa de aparelhamento constante e de predação do patrimônio público através da ocupação de cargos comissionados. O caminho que nós buscamos, logo no início dos trabalhos aqui como senador da República, seguindo sugestões da transparência internacional e de outras entidades, foi apresentar uma série de projetos que mitigassem a situação. O senador Antônio Anastasia concordou com o colega e adicionou que acredita que o melhor caminho é valorizar o servidor público. O que nós temos de fazer aqui, e a reforma administrativa tem esse propósito, esse mistério, é reduzir o máximo possível a chamada livre provimento, ou seja, estimular os cargos comissionados que são escolhidos e providos dentro dos servidores de carreira, qualificá-los nesse sentido e, no caso do reclutamento amplo, recolhido entre aqueles que integram a sociedade, tentar fazer um processo sempre prévio de qualificação, critério de seleção. O deputado Tiago Mitrou, que presidiu o seminário, disse que a oportunidade de entender os problemas brasileiros traz uma perspectiva mais fresca e atualizada de como resolvê-los. É importante que muitos temas que são hoje tratados como tabu no Brasil, através da experiência internacional, a gente percebe que são práticas já consolidadas, como seleção de cargos comissionados, como adoção de práticas de gestão de pessoas dentro do governo. Então, ao trazer representantes internacionais de organismos como PNUD, OCDE e representantes de governos, como o da Austrália, que esteve aqui conosco hoje, a gente vai, aos poucos, quebrando as barreiras e colocando em debate as melhores práticas internacionais, que, afinal de contas, o que a gente tem que focar na discussão aqui no Brasil é o resultado prático para o cidadão. E é isso que a gente busca mostrar através dos seminários.